MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é bastante importante, certo? Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção no que eu tenho para falar para vocês. Beleza? Então, amanhã, dia 28 de dezembro de 2014, eu vou tirar as minhas férias, certo? Vou viajar para a praia junto da minha família e da minha namorada. Vou para Santa Catarina, Florianópolis. Mas não se preocupem, tá? Porque eu deixei vários vídeos programados para você ir para o canal. Então, não vá deixar de ter vídeo no canal só porque eu vou estar de férias, vou estar viajando. Beleza? Eu gravei uma série de vídeos, tá? Durante todas as semanas aí anteriores a essa. Gravei vídeos de GTA V e de MTDZ. Mas, Pratis, como é que vai funcionar as postagens desses vídeos? Bom, vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou postar vídeos de segunda a quinta, tá? Só não vai ter vídeo na sexta-feira. Na segunda, terça, quarta e quinta vão ter vídeos. Beleza? Bom, e como eu vou viajar amanhã, dia 28 de dezembro, eu vou acabar voltando só lá pelo dia 17 a 18 de janeiro. Mas até lá eu tinha conseguido gravar vídeos certinhos, então vai ter vídeos todos os dias para vocês, menos nas sextas-feiras. Beleza? Então, como eu não vou poder gravar vídeo na sexta-feira, não vou conseguir postar nenhum vídeo na sexta-feira, na verdade. Não vai ter, então, o quadro Desafio de Sexta-feira, tá? Até eu voltar de viagem não vai ter mais esse quadro. Não vai ter também o GTA Sem Meus Mitos e Lendas. Só vou voltar a postar quando eu voltar de viagem. E o This War of Mine também, beleza? Então, o que é que vai ter, Pratis? Bom, nas segundas e quartas-feiras vão ter vídeo de GTA V, certo? E nas terças e quintas vão ter vídeos de GTA V, de corridas, beleza? E todos esses dias aí, tá? Que eu vou postar vídeo, vão todos os dias sair às duas horas dos vídeos, beleza? Então, ó, segunda vai ser um de GTA V às duas da tarde. Terça-feira vai sair um de GTA V às duas da tarde. Quarta-feira vai sair um de GTA V às duas da tarde. E quinta-feira vai sair um de GTA V às duas da tarde também, certo? Então, todos os vídeos que eu postar vão ser às duas da tarde. E vai sempre ser um dia sim em GTA, outro dia não, tá? Então, é isso daí. Esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês. Eu peço pra que vocês repassem eles pra todos os amigos de vocês, certo? Que acompanham o meu canal. E até mesmo praqueles que não acompanham. Que podem começar a acompanhar, né? E é isso daí. Por favor, divulguem, certo? Eu quero que todo mundo que assista o canal, todos os patriarcas que assistam o canal, saibam dessa novidade aí. Não é dessa novidade, é desse fato, né? Eu digo novidade porque no passado eu acabei não postando nenhum vídeo durante as minhas férias. Então, acabou ficando parado o canal. Só que este ano eu não quero que ele fique parado, tá? Então, eu vou deixar vídeos aí diariamente certinho, mesmo estando em viagem. Aí vocês podem me acompanhar pela fanpage. Pra quem não curte na fanpage, é facebook.com.br Lá eu vou estar interagindo com o pessoal todos os dias, tá? Eu vou sempre fazer uma postagem lá. Vou perguntar como é que vocês estão. Vou postar algumas fotos também lá do dia a dia na praia. E coisas do gênero, beleza? Então, é isso daí. Muito obrigado a todos. Deixem o like de vocês logo aqui embaixo. Adicionem também o vídeo... Aqui, né? Adicionem o vídeo também as favoritas pra me ajudar na divulgação. E, novamente, por favor, não se esqueçam de avisar os seus amigos e colegas que eu vou estar postando vídeo nas férias, tá? Então, é isso daí. Valeu. Aguardo a presença e o feedback de vocês nesses vídeos. Eu vou estar divulgando eles também pela fanpage lá, tá? Mesmo estando na pré eu divulgar eles. Só não vou poder gravar mesmo vídeos novos. Então, vou poder pôr só esses vídeos aí que eu já gravei. Beleza? Então, é isso daí. Até mais. Um grande abraço. Um feliz ano novo pra todos vocês, tá? E pra família de vocês. Muita paz, saúde, alegria. Tudo de bom mesmo. Vocês são foda. Vocês são meus patriarcas. E a gente tá sempre junto, certo? Então, bom. Vocês vão ouvir falar em vários outros vídeos aí. Só que eu vou estar em viagem, né? Então, como eu posso dizer, até o vídeo de segunda. Mas, até mesmo de verdade, dia 18 ou 19 de janeiro, que eu devo estar voltando a postar os vídeos ao vivo, né? Eu vou gravar os vídeos assim e eu vou estar em casa. Mas, então, durante esse tempo aí, enquanto eu estiver na praia, vocês vão estar ouvindo as minhas gravações. Certo? Então, é isso daí. Valeu. Falou.